Meio de 14, seja bem-vindo! Mais um SBT e você está no ar e ó, a semana já começou com tudo, né gente? Que bom que o mês de abril tá aí, que bom que você tá comigo todos os dias. Obrigada pela sua audiência, tanto na televisão quanto no Facebook. Um beijo grande pra você, pra sua família, bom almoço pra você, bom trabalho, bom comecinho de tarde. E ó, o programa de hoje tá bom demais e eu tenho certeza que você vai adorar. Roda aí! Você gravaria um vídeo assim na represa de São José do Rio Preto ou teria vergonha? Qual foi a maior vergonha que você já passou na sua vida? E o poder dos cristais, as pedras na nossa vida? Tudo isso hoje no SBT e você! E aí, qual foi a maior vergonha que você passou na sua vida, hein? Eu quero saber, já pode anotar o nosso WhatsApp, que é a nossa conexão direta aqui, ó. Já anota direitinho no seu celular e manda pra gente. Você passou alguma situação aí que você ficou com muita vergonha? Ou então, não, você não tem vergonha de nada? Você é uma pessoa extrovertida, você não tá nem aí, você passa vergonha? Opa, tudo bem, não tem problema não. A maior vergonha que eu já passei, que eu me lembro hoje, que dá pra contar no ar, foi ter ido numa festa no dia errado. Me levado meu filho que tinha, acho que, três aninhas de idade, era um buffet. Eu fui no dia errado, entrei na festa, cumprimentei todo mundo. Era a festa de um ano, de uma criança que eu não conhecia. Entrei, comi, depois no meio da festa eu precisei me retirar. Eu e a minha criança louca, pra brincar, que não entendeu nada, né? Então, você imagina a vergonha. Será que a senhora poderia se retirar, porque a senhora está na festa errada? Eu falei, não, tô na festa do Matheus. Não, a festa do Matheus é amanhã. A vergonha foi voltar à festa do Matheus no dia seguinte. Né? No mesmo buffet, com a mesma roupinha, o filhinho com a mesma roupinha. Pegar o presente de volta. Foi uma vergonha. Mas, Sandrinho Pires, youtuber, não tem medo de passar vergonha. Ele está aqui pra conversar comigo. Olá, meus amores, tudo ótimo. Graças a Deus, tudo na paz. Primeiramente, é um prazer ter realmente, nossa, tipo assim, recebido esse convite de vocês. Obrigado, né, realmente. Beijos e mais beijos pra sociedade, né, Mirinha? Muito obrigada. Você está trabalhando no PAETE. Tudo isso é pra vir aqui me conhecer, amor? Claro, com certeza. Sempre, né? Sempre, né? Tudo no azul pra combinar. Você viu que chique, com certeza, né? Amei, amei. Se a gente não se amar, que vai amar a gente, né, irmão? Não, não é verdade? Você tem medo de passar vergonha? Pelo jeito, não, né? Não, tipo assim, eu não tenho. Nem tem. Eu, tipo assim, penso assim, sabe? Hoje em dia, a gente, tipo assim, tem o nosso mesmo que sai desse senso comum, dessa meio nossa, dessa mismice, né? Então, é assim, a gente, tipo assim, tem que realmente ser quem a gente é, você entendeu? Claro, tem situações que são precárias, que a gente só fica um pouco mais, meio que resguardado, não é mesmo? Então, é assim, eu sou quem eu sou, você entendeu? Não é um personagem, você entendeu? Não. Quem me conhece sabe, eu sou quem eu sou, entendeu? Assim que legal, muito legal. Então, é assim, tipo assim, se eu primeiramente não for quem eu sou, se eu usar máscara, uma hora a máscara vai cair, né? Uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, uma hora, a gente percebe, né? Então, tipo assim, fica algo, tipo assim, surreal, entendeu? Então, eu tenho, nossa, que fazer o diferencial. Eu tenho, nossa, que ser a pessoa que realmente vai mostrar, vai provar e vai ser o diferencial. E se passar vergonha, passou o problema de quem achou, né? Se passar, passou, meu amor, né? Ó, beijinho no homem pra sociedade, que o recalque passa longe. E o Sandrinho, gente, ele ficou famoso, né? Aqui na nossa região e também chamou a atenção da nossa produção a respeito da vergonha e tudo mais. Depois que ele gravou um clipe que viralizou na internet e que realmente ele não passou, não teve nenhum medo de passar vergonha não, viu? Porque a gente vai te mostrar o clipe agora, é mais fácil que o clipe fala por ele mesmo. Vamos lá. Quando eu passava, você não me notava, mas logo vi aquela sensação que você não prestava. O tempo passou e tudo mudou, você começou a me olhar e começou a me odotar. É perfora, é perfora, é perfora, é perfora, é perfora, é perfora. É perfora, é perfora, tem que ser sua espelha. é perfil gente vou te falar depois você escuta não sai mais da cabeça é perfil o que que é é perfil 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 é algo perfeito né algo que realmente você se sente um sentimento é perfil é perfil né perfil é né menos que uma brilha menos que uma abreviação de perfeito é e me conta não para de pensar nisso quando você foi gravar esse clipe lá na represa botou peruca botou esse macacão na hora do dia para o monte de gente olha ficou te olhando claro né cara é assim caro assim nós parou a represa parou a represa mas ficaram tirando sarro deram risada não te pode tirar alguns para não tá 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 porque tipo assim falar da vida ali é todo mundo fala né gente difícil é ser você né exatamente não é então é assim é eu realmente sou eu entendeu que que eu pensei vou gravar esse clipe programa por gravar mesmo né vou lutar pelos meus sonhos pelos meus objetivos e me dane-se se passar vergonha né se for algo vulgar que seja meu amor eu vou fazer vou fazer você eu nem vou batalhar nem se for pra catar reciclagem na rua você sabe quantas visualizações tem aí não tipo assim no facebook deu muito mais então tá assim páginas compartilharam deu mais de 300 mil né agora no facebook agora no youtube tem 7 mil e pouquinha mas agora no facebook né páginas compartilharam tem exatamente você deu bastante visualização é tipo assim né e foi mais elogiado mais criticado sandrinho meio termo né eu fui tipo assim teve de tudo teve de tudo sabe críticas a gente nossa recebe não é o que vai e volta desde o pôr se você desejar amor próximo vai voltar né se você desejar o mal também volta né ou deseja o amor a paz no nome de jesus então é assim sabe eu fui tipo assim criticado né ai jamais eu fazia isso que coisa que coisa vulgar isso aqui mas eu realmente fiz por fazer milhinha sabe então é assim eu falei vou fazer não só vou colocar minha cara tapa boa quem doer e que será conhecido antes desse clipe ou esse clipe que te deixou famosa em conhecida é anitta tipo assim famosa assim é anitta a pavlo vittar né a gente é conhecido né então é assim eu fiquei tipo assim conhecido mesmo é já era se fosse você que estão de escola você gosta de eventos que eu fazia né beijo para virar só cidadinha adoro né então é assim sabe fiquei tipo assim conhecidos tipo assim já era né um pouquinho na cidade mas fiquei muito mais em questão dos clipes que eu gravei né porque tipo assim pra gravar nosso clipe não é fácil é um processo entendeu tipo assim trabalho muito quem me conhece sabe como eu falei então é assim é eu quis nossa gravar idéia surgiu da minha cabeça e eu falei se passa vergonha realmente passou entendeu é vamos nos encarar de cabeça erguida fiz a nossa que você é quanto tempo demorou a Angelina Jolie né então ai tipo assim pra me gravar o clipe assim como é que é a boquinha da Angelina Jolie né se inspira anda ó ó na verdade gente anda tudo na paz não é então tipo assim você anda nossa lindamente não se seja quem você é então é que acontece é assim é é tipo um processo meu assessor nosso cristiano nós que vai gravar um clipe agora nós que sai dia 8 né apesar é ele nossa me ajuda em questão dos clipes tal disse aquilo então eu falei assim demorou quase um dia aí pra mim se gravar o clipe mirinha quase um dia que eu fiz menina eu gravei na represa na quinta do golfe aí passava a carro mulher mulher buzinava né nossa atrapalhava tudo é assim mesmo a bruninha ela não não buzinem quando a gente está gravando na rua gente não sabe como isso é difícil a gente está gravando gravando grava passa neguinho fala grava eu não é ae SBT grava aqui vira a câmera pra cá gente não é complicado pensa numa mira filizola nervosa numa equipe nervosa no jornalismo nervoso que a gente está ali trabalhando gravando um negócio sério né então vamos lá verdade ó né palmas para você aplausos muito bem aplausos muito bem então é assim você entendeu gravei na quinta do golfe tipo assim a rua é mais tranquilo é mas aí tipo assim passava carro sabe me vinha sei se vou e voltava e voltava na repressa foi mais de boa né mas na repressa teve muita e aqui o sol também o sol também não é fácil não ajuda né nossa com certeza vou deixar você respirar aí a gente já beijo sociedade claro você vai voltar que eu quero falar sobre cristal agora agora vamos energizar nosso corpo energizar você vai ser daqui um novo homem valeria lopes pedroso terapeuta holística vai falar sobre os cristais que eu mostrei pra vocês na chamadinha agora tudo bom meu amor do beijo obrigada por ter vindo montado essa bancada linda 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 pra gente ai que coisa gostosa é tudo que vem da natureza né tudo isso aqui eu amo amo meu olho chega a brilhar gente queria que você tivesse vindo assim bem de pertinho até deve de se puder chegar bem pertinho com a câmera pra mostrar o brilho de cada uma delas aqui porque tem pedrinhas pequenininhas bom vamos começar do começo você aí de casa nunca teve um cristalzinho nunca viu uma pedrinha dessas de perto fala mira que você tá falando aí tô entendendo nada me explica uma coisa a gente vai falar daqui a pouco sobre todas essas pedras mas é importante a gente ter uma pedra nossa uma pedrinha dentro de casa sim é tanto dentro de casa como pessoal ela traz benefícios pra gente pra saúde parte emocional parte emocional tá vendo só então não saia daí porque no próximo bloco a gente vai te mostrar como você tem que fazer e qual é a sua pedrinha tá bom já volta opa já estamos de volta meio de 26 ao vivo e agora a gente vai conferir os prêmios do SPCAP dessa semana pra você que mora em araçatuba presidente prudente e toda a região ó confira junto comigo o primeiro prêmio tem 10 mil reais o segundo prêmio 15 mil o terceiro prêmio 20 mil e no quarto prêmio tem 450 mil reais pra você e também os dinos da sorte que foram feitos pra você concorrer a 10 prêmios de 5 mil reais é só você comprar o certificado de contribuição que custa 20 reais e acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT interior domingo dia 8 às 9 horas da manhã lembrando que é uma realização da fundação hospital regional do câncer santa casa de presidente prudente e olha hoje a gente está falando sobre vergonha sobre timidez e também sobre os cristais as pedrinhas maravilhosas a gente vai mostrar daqui a pouco a bancada dos cristais que estão que está aqui ao vivo junto comigo mas antes eu quero te mostrar as orgonites orgonites você já ouviu falar? sabe o que é? acho que você já viu por aí mas será que você sabe como usar na sua casa? é bem interessante, vamos conhecer observando de longe parece apenas um objeto de decoração mas as orgonites tem outra função no salão de beleza da Vilsa os orgonites eles são transmutadores de energia negativa em positiva eles são feitos de minerais, cristais e materiais orgânicos, né? que são as resinas então é uma combinação de elementos ele é como se fosse um imã que ele capta e transmuta essa energia negativa em positiva os formatos são mais variados e cada um tem um alcance diferente tem vários formatos, né? o designer não é especificamente uma pirâmide porque é questão de gosto cada um tem o seu gosto, né? no formato da própria peça, né? cada peça dessa ela tem uma massa que ela equivale a um espaço físico, né? por exemplo, acho que é 7 metros quadrados a pirâmide ela já tem um espaço maior para 100 metros quadrados tem as estrelas, tem a estrela pequena, tem a média, né? tem a grande essa daqui, ela está para 80 metros as cores também fazem a diferença o azul, ele é calma, tranquilidade ele é mais serenidade o roxo ele vai trabalhar mais a tua espiritualidade e o vermelho, o vermelho já trabalha mais questões energias mais densas um exemplo assim que eu tenho para te dar proteção também, aqui inveja é muito bom para inveja e o amarelo é um dos principais que ele te traz alegria trabalha muita alegria ele é antidepressivo e ele é prosperidade que as pessoas estão precisando de inchar lá, né? até na hora de dormir a Orgonite ajuda hoje as pessoas estão muito com sono turbulento acorda várias vezes na noite gente, usar isso daqui dentro da fronha do travesseiro é assim, é incrível você dorme, tem um sono reparador você vai dormir a noite inteira olha, em questão também da durabilidade por exemplo, vou fazer o uso de uma peça uma placa de Orgonite tem validade? gente, não tem validade é só você cuidar então, é para sempre é só não perder então, gente para vocês que estão em casa eu indico muito mudou muito a minha vida mesmo Vilsa, obrigada por ter gravado com a gente um beijo adorei conhecer um pouquinho mais das Orgonites eu vou atrás, viu? que eu estou precisando para dormir um pouquinho melhor agora eu vou conversar com a Valéria aqui sobre os nossos cristais um mais lindo que o outro Valéria, o que é o cristal? é uma pedra encontrada na natureza? sim, é uma pedra encontrada na natureza vindo do reino mineral sim, e cada uma são receptoras e transmissoras de energia então ela já vem como energia da natureza a gente não precisa colocar uma energia nela não, ela já tem a própria energia e como que a gente sabe que pedra comprar que pedra escolher é só por bater o olho e achar ela bonita? não como que a gente se identifica? é que cada uma tem uma característica, né? então vamos lá escolhe uma aqui para a gente mostrar o quartzo rosa o quartzo rosa, né? como esses daqui é o quartzo do amor é a pedra do amor é a pedra do amor a pedra do perdão que legal a pedra que transmuta as tristezas, mágoas essas daqui então, uma pessoa que está querendo atrair esses sentimentos para ela ela teria um quartzo rosa com ela, é isso? sim ela tem o quartzo rosa e pode usá-la, né? no cardíaco para transmutar essa energia pôr talvez no sutiã pôr no colar alguma coisa usar aqui com ela ao lado da cama também olha só, que legal então, cada pedra representando o seu sentimento que a gente quer ativar na gente, é isso? para ver se você entende exatamente entendi e dentro de casa, tem algum lugar certo para a gente colocar o cristal? sei lá, tem gente que põe perto da porta da entrada tem gente, como você falou, põe na cabeceira da cama existe um lugar correto? é sempre visível por exemplo, essas pedras a turmalina olha essa aqui não, né? sim também é? essa é a cianita negra são pedras de proteção ah, isso é legal essas pedras são bem legal deixar na porta da casa, né? de entrada da casa já protege o ambiente também ela protege o ambiente essa grandona aqui, eu achei muito interessante quando ela chegou que ela me falou é a selenita sim é isso? sim ela tem essa pedra pequenininha também? ou ela é sempre assim? tem, tem tem uma barra tem uma barra tem uma pequena aqui me fala dessa pedra que eu achei interessante Val a selenita, ela é uma pedra autolimpante então, se você chegar perto dela ela retira, né? ela ela energiza sim, você fica bem neutra e ela te traz uma paz muito grande então, cheguei carregada da rua tive uma reunião negativa ou sei lá tô me sentindo um com peso você pode pegar a selenita sim eu chego lá e ponho minha mãozinha fecho o olho e ela vai meio que me limpar é isso? gente, a Val falou que o raio de energia dessa pedra aqui é maior do que esse estúdio todo é isso? exatamente a vibração dela ela pega uma circunferência grande e é uma pedra muito interessante porque ela além de ser autolimpante ela limpa os outros cristais então, por exemplo se eu quero limpar um cristal eu posso colocar perto da selenita ela já faz aquela ela já faz a limpeza deixa eu mostrar essa essa aqui é de forma de coração de propósito, né? isso gente, olha aqui que pedra é essa? a sodalita hum a sodalita também é do amor né? é da compaixão linda, linda vou mostrar essa também que tá divina sim divina celestina é a pedra celestial que também é bom pra deixar no quarto pra insônia todas as pedras são boas na verdade sim, são todas todas tem a sua a sua função as pedras azuis elas trazem a calma né? e elas são excelentes pra trabalhar a comunicação hum olha aí pra mim então é ótima e pra quem tem vergonha tem alguma aí? pra quem precisa soltar é, pra quem é tímido você falou agora da comunicação aquela pessoa travada que precisa ser que nem que nem ele aqui precisa soltar todo esse negócio a fala precisa soltar a vergonha soltar a timidez tem alguma ajuda? a pedra a ametista ela é uma pedra transmutadora que linda, né? essa aqui então ela ajuda bastante também sim hum olha que show, gente ela é pedra da intuição então ela limpa também toda essa timidez e o cristal também cadê? ai cristal cristal é pro equilíbrio esse aqui qual é? esse aí é o quartos fumê nossa, que bonito, né gente? olha o outro lado aqui de mostrar é uma pedra que trabalha a depressão depressão? olha que interessante e foi bom você ter falado nisso porque no outro bloco eu queria comentar com você a respeito das doenças físicas são legais também, né? porque tanta gente tem aí alguma dorzinha alguma coisa que incomoda será que as pedras também fazem bem pra isso, né? as pedras o citrino ele é uma pedra da saúde além de ser uma pedra da alegria hum ele é uma pedra da saúde também muito bem agora no outro bloco a gente também vai saber como a gente tem que limpar onde que a gente compra a pedra o que que a gente faz comprou a pedra é só comprar e pôr em casa? não tem alguns cuidados que a gente vai falar no outro bloco já volto pra continuar no nosso bate-papo, tá bom? que agora eu tenho mais uma convidada é a Karina e o Nan, psicóloga já tá aqui sentada do lado do Sandrinho como é que você chamou ela, Sandrinho? Elisabeth rainha de Londres poderosíssima finíssima feituela é verdade mas cabelo divino não é nossa arrasadora uma calé a gente não pode ver com o seu cabelo não porque ela chegou aqui todo mundo falou do cabelo dela Deus agrega que coisa mais linda do mundo tudo bom, meu amor? bem-vinda, viu? obrigada, viu? a gente tá aqui falando sobre a vergonha, né? coisa que passou longe aí, né? dele pessoas extrovertidas, né? que vão, como ele disse vou fazer meu clipe quero fazer não importa o que aconteça eu vou atrás do meu sonho o que os outros vão falar não importa pra mim a vergonha e a timidez são a mesma coisa, Karina? não são a mesma coisa mas elas são mais comuns do que esse extrovertimento todo essa habilidade que ele tem ele deve ter nascido com essa característica já muito extrovertida muito falante certo mas não é comum o mais comum é o retraimento porque fora o temperamento que pode ser tímido ou extrovertido e o brasileiro tem uma preferência pela extroversão pelo contato é um povo mais falante mais falante mais alegre mais afetivo em outras culturas não o retraimento e a sobriedade eles são mais cultuadas do que para o brasileiro então a gente nem deixa muito uma pessoa ser tímida exatamente e a gente pode treinar isso então assim a timidez ela pode ser revertida embora ela faça parte do temperamento das pessoas e na verdade a gente precisa respeitar as características individuais a gente de certa forma pode treinar e diminuir isso se tiver sendo um entrave para a vida certo não pode deixar de perder oportunidades na vida por conta da timidez verdade vamos supor uma pessoa que vai passar por uma entrevista de emprego né Karina ela precisa minimamente se expressar e mostrar suas habilidades mostrar quem ela é e tudo mais se a pessoa for muito tímida fica muito nervosa muito travada ela vai se prejudicar sem dúvida todo mundo precisa mas em um dado momento da vida se apresentar ou apresentar um trabalho sim ou comunicar informações importantes e isso não pode ser uma trava né não precisa ser como o Sandrinho o extremo né do extrovertimento se essa palavra existir né mas também não precisa ser o outro extremo de se fechar é isso então e como trabalhar isso? existem muitas técnicas né a gente vai aprendendo por exemplo nas sociedades mais desenvolvidas existe desde a infância o speaking então não é só você compreender o que o professor falou ou o material que você apreendeu você também apresenta aquilo para os colegas e de certa forma tudo que a gente vai fazendo e tendo treino naquilo a gente vai dessensibilizando então vai ficando menos temido sim vai ficando menos natural né você já teve algum momento de timidez algum momento que você ficou com vergonha sei lá de falar em público que deu aquele gelo assim que subiu aquele aquele ataque cardíaco assim você falou nossa tô um pouco tímido ou nunca você não sabe o que é isso tipo assim a gente procura né respirar bem fundo primeiramente quando você vai fazer alguma apresentação algum show alguma coisa o que eu faço respiro fundo pra mim tipo assim tentar controlar os meus sentimentos então é assim vergonha eu acho que as vezes nem se for um pouquinho nem se for uma unhinha né a gente sabe pode ter as pessoas falam que eu não tenho né mas a gente pode ter hoje pra ver aqui no programa você ficou apreensivo você ficou com vontade de te conhecer nem dormir a noite você tipo assim tão linda maravilhosa desse jeito né fiquei tipo assim com vontade de te conhecer mas não ficou ansioso não ficou com medo não ficou com nada um exemplo ansiedade e vergonha tem diferença não tem doutora então é assim um exemplo eu sou ansiosa ao extremo eu sou ansiosa ao extremo ao extremo ao extremo ai ao extremo sabe agora tipo assim aquela vergonha aquela coisa assim eu não sinto você não ficou pensando ai vou ficar com vergonha de ficar na cama não não eu falei não você acha jamais eu falei jamais você acha você acha que ele tá com vergonha ele tá tímido de estar aqui eu falei tipo assim não tipo assim com vergonha não mas ansioso sim ansioso eu fiquei tímida tô eu eu tô um pouco tímida hoje eu falei tipo assim sabe ansioso nossa eu fiquei até demais agora tipo assim vergonha sim sabe nem tanto assim agora no próximo blog deixa eu falar aqui rapidinho meu whatsapp oi gente boa tarde meu nome é Zé Manuel tô aqui na cidade de Nipoã um beijo Zé e eu a vergonha que eu passei foi lá na praia eu vou tomar um banho e daqui a pouco meu calção caiu Zé e eu fiquei lá de tomate tirando onda e todo mundo tirando sarro de mim ou seja o Zé ficou com os documentos de fora foi a maior vergonha que ele já passou verdade 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 a Rosa de Valparaíso quer saber onde compram os cristais a gente vai falar no próximo bloco pra você Rosa tudo direitinho quanto custa e tudo mais e ela disse que precisa de um pouco de paz tranquilidade e tem muita ansiedade pois é Rosa vamos ver o que que o cristal a gente pode te ajudar e já volto acabar a nossa conversinha tá bom minha diva maravilhosa tudo que eu preciso vou deixar ele aqui todo dia pra ver se me anima minha autoestima todo dia vai ficar maravilhosa maravilhosa recado especial pra você também que quer mexer na sua autoestima vocês estão malhando tá malhando Sandrinha malhando malhando tipo assim na academia Dubai que eu faço muito bem você tá em casa ainda não malhou esse fim de semana esse ano você tá querendo um lugar legal que te traga qualidade de vida que tenha conforto bacana preço bom então você vai conhecer junto comigo agora a academia first class club veja só a academia first class club é 100% climatizada e projetada para sua qualidade de vida são equipamentos modernos instrutores graduados e qualificados habilitados para melhor orientação nas atividades físicas vestiário com armários estacionamento e horário estendido preços acessíveis a first class tem um plano anual de treinamento onde a média mensal é de 79 reais com acesso livre em todos os horários e aulas coletivas e a first class está localizada na região central de Rio Preto avenida constituição 1474 telefone 17 32310319 e o whatsapp 17 981476090 academia first class club seu bem estar é a nossa meta gente é legal demais eles são super atenciosos então aproveite mesmo vai até lá conheça a academia de perto os aparelhos e também peça para conhecer os outros planos tá avenida constituição 1474 o telefone é o 32310319 aproveite tá bom vamos para um rápido intervalo e a gente volta já 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 tô de volta e agora a gente vai conhecer os prêmios do Saúde e Cap para essa semana para a gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região no primeiro prêmio 10 mil no segundo 15 mil no terceiro 20 mil só vai subindo no quarto prêmio tem 450 mil reais olha quanta grana e tem também os giros da sorte que são mais 10 chances para você concorrer são prêmios de 5 mil reais para cada ganhador é só você comprar o certificado de contribuição que custa 15 reais 20 reais desculpa e acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior domingo dia 8 às 10 horas da manhã lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos então corre lá e aproveita tá bom e gente ó essa semana passada aí a gente já mostrou o final do nosso reality o melhor bolo de chocolate do nosso interior né a Jéssica foi a nossa ganhadora Jéssica um beijo para você e nós fomos até a casa dela para conferir um pouquinho mais da rotina da nossa ganhadora afinal de contas ela tem jornada dupla e ela também adora a cozinha e olha confeiteira de mão cheia né gente vamos conferir Olá esse DT e você seja bem vindo a minha casa a minha cozinha a confeitaria faz parte da vida dessa mineirinha que está em Rio Preto há 8 anos a confeitaria entrou quando eu fui fazer a festa de um ano do meu filho eu fui atrás de várias coisas e eu não gostava de nada achava que nada estava gostoso nada valia a pena acabei contratando sim o pessoal mas depois daquilo eu falei não dos próximos anos sou eu que vou fazer e aí eu fui atrás do curso e aí descobri a beleza na confeitaria porque a gastronomia é muito linda mas a confeitaria ela é maravilhosa então tem beleza na confeitaria eu falo que o doce a gente come com os olhos né então eu me encantei foi amor à primeira vista pela confeitaria a minha mãe gosta de falar que é uma tendência das avós a minha avó não é brasileira minha avó por parte de parna brasileira ela é árabe é síria então a minha mãe fala que a minha avó sempre cozinhou muito bem era uma cozinheira de bom cheio então ela fala que foi herança de vó e adivinhe quem é o maior incentivador desse talento o melhor chocolate da minha mãe e a confeitaria começou por causa dele então eu falo que ele é motivo de tudo a razão de tudo é tudo por ele pra ele as noites em claro tudo virando a madrugada pra poder dar uma condição de vida melhor pra ele pra nós então é tudo por ele aaaah assustou agora com a conquista do prêmio não faltam encomendas e claro votos de muito sucesso foi muito tumultuada teve bastante comentário bastante ligação todo mundo dando os parabéns falando que tinha sido graças a deus merecido que era uma forma de reconhecimento do meu trabalho então eu fiquei bem feliz com as mensagens de carinho é, eu acredito que agora seja uma forma de mostrar pra mim mesma que eu sou capaz que realmente tem qualidade no que eu faço que não são só pessoas queridas que comem e elogiam então são pessoas que não me conheciam e que realmente julgaram e avaliaram e disseram que estava bom então se eu cheguei até ali foi por um mérito meu e realmente pela qualidade do que eu produzo então acredito que daqui pra frente só tenho a crescer quero me especializar mais poder fazer mais cursos nessa área pra poder sim tomar uma decisão futura Mira, obrigada obrigada por todos esses meses ao nosso lado você foi ao mesmo tempo que malévola como você mesmo se denominou na nossa final você foi muito companheira muita amiga obrigada por todo apoio por todo o incentivo muito obrigada um beijo pra Mira Jéssica querida outro beijo pra você eu que tenho que agradecer a todos os participantes do reality foi muito gostoso gostoso mesmo gente vocês não tem noção o que é a palavra gostoso experimentar dois bolos de chocolate diferentes por semana coisa boa demais Jéssica parabéns pelo prêmio espero que agora seja uma nova etapa na sua vida e parabéns pelo filhote coisa mais linda do mundo beijo pra você e a Jéssica é uma pessoa bem sem vergonha no lado bom da palavra ela foi super extrovertida durante o reality todo uma pessoa muito bacana e foi um dos pontos que ajudou ela até nas gravações a vencer a se expressar dentro da cozinha e tudo mais tem o lado bom e tem o lado ruim de ser extrovertido e introvertido não é verdade Karina? sim quando que a pessoa deve se preocupar que está em excesso um dos dois extremos e deve procurar um tratamento? quando ela sente mais prejuízos pra vida dela com as limitações do que os benefícios o tímido muitas vezes ele se cobra demais ou exige muita perfeição o muito extrovertido quando ele liga esse automático ele também deixa de refletir muitas vezes qual seria a melhor opção então ele acaba tendo mais erros e fica na correção na correção então assim ponderar é bom e acreditar que você tem algo de especial pra demonstrar pras outras pessoas também é muito bom então sempre fazendo esse balanço tentando se corrigir refletir sobre as melhores opções de fala o tímido ele é um ponderado às vezes em excesso é sempre o excesso que faz mal é exatamente agora chegou aqui uma mensagem eu sou extremamente tímida não curto reuniões de família tenho vergonha de tirar fotos me acho horrível isso tem remédio? risos não chegou o nome ainda pra mim mas agora pensando bem o que é a vergonha a palavra vergonha é o medo de julgamento da outra pessoa porque você concorda que quando você tá sozinho na sua casa aquela bendita coisa de cantar no chuveiro de ficar se olhando no espelho de tirar cacota do nariz você tá sozinho você não tem vergonha a vergonha vem quando tem outra pessoa é o julgamento é o medo de ser julgado o que é a vergonha mesmo que a gente sente? é sem dúvida é o medo de ser julgado a nossa opinião sobre nós é formada a partir do olhar das outras pessoas a princípio e tem gente que acaba internalizando uma opinião ruim você vê ela falar que se sente mal então já criou uma má imagem de si mesmo isso precisa ser corrigido e ela tá perguntando isso tem remédio? corre pra terapia é a Lucimar de Botuporanga beijo Lucimar qual é o remédio da Lucimar? correr pra terapia hoje a gente precisa gostar de quem a gente é sem dúvida e outra viu não vai se mirando nessas fotos de Facebook de Instagram não porque isso aí é tudo fake viu Lucimar não se compare nunca porque esse pessoal lindo de Instagram eles tinham 60 fotos com mais 60 filtros pra sobrar uma boa né manda um beijo pra Karen ela mandou mensagem a sua fã maravilhosa beijão tá bom o pessoal de Mirassol tá beijos e mais beijos né ela disse que ela está apreciando o seu sucesso que está começando a brilhar e é perfum ai com certeza é perfum né é perfum e é perfum e é perfum ó só uma observação rapidinho tá quando a gente quer a gente faz um recadinho bem breve pra vocês aí que estão né por trás das telinhas né me ouçam quando a gente quer a gente faz como a doutora linda maravilhosa disse a Elisabeth né rainha de Londres o que que acontece eu Sandrinho eu eu era gago gaguíssimo 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 mimíssimo então é assim eu aprendi a me controlar você entendeu porque a ansiedade atacava até hoje ataca mas eu aprendi a moderar né você entendeu então um recado pra vocês gente não se comparem com o próximo você entendeu se compare com você mesmo você pode acredite em você você entendeu ai eu não vou na entrevista de emprego porque eu não vou ser pego você nem sabe irmão você nem sabe você vai ser pego então é assim acredite em você se o mundo tivesse mais amor e mais compaixão ai microfone não merecia tipo assim merecia tipo assim sabe palmas e mais palmas né esse é o meu recado muito bem falou bonito ai obrigada você ganhou mais uns mais uns três pontos meu vai combinar deixa eu ali falar com a Val falou bonito agora né Val falou pois a linda você vai ganhar uma pedra tua amor você vai ganhar uma pedrinha Val tem aqui um recadinho deixa eu voltar aqui é a Rosa que eu li agora a pouco a Rosa é de Val Paraíso ela quer saber onde compra as pedrinhas ela está precisando de paz tranquilidade e ela está com ansiedade Rosa um beijinho para você Rosa você pode usar o cristal para ansiedade olha que bonitinho gente é o cristal cristal o cristal cristal é esse nome mesmo né é fácil achar nessas lojas aqui em Rio Preto de a Casa Zen Loja Mística Casa Zen e Loja Mística são as duas lojas aqui de Rio Preto que você encontra os cristais é caro um cristal? depende depende muito do cristal varia mais ou menos de quanto a quanto? de 2 reais até 600 reais mais ou menos uma pedrinha basiquinha pequenininha é baratinho dá para comprar uma dessa aqui para a gente deixar no sutiã dá para comprar e uma coisa interessante que a Val quer falar gente é que o cristal ele é um tratamento ele pode ser né dependendo da maneira que você usar como um tratamento sim o tratamento do cristal é a cristuloterapia que legal então dentro de uma anamnese nós trabalhamos todos os cristais que a pessoa está necessitando você vai até até o vamos supor eu vou até você são sessões sim são sessões trabalhamos dentro do que você está precisando né de uma depressão uma insônia uma ansiedade né que legal e colocamos os cristais que por exemplo que vocês precisam que a pessoa precisa a Rosa que não vai fazer a terapia agora ela vai lá comprar esse cristal aqui sim aí é até bom pra gente já explicar pra Rosa e pra todo mundo que ficou interessado em ter um cristalzinho em casa uma pedrinha em casa comprei o cristal Val o que eu tenho que fazer quando eu chego em casa com a minha pedrinha a primeira coisa quando você compra um cristal é limpá-lo não só esse né qualquer pedra qualquer pedra limpar a energia você coloca ele num recipiente de vidro e deixa no sol simplesmente assim sem nada sem nada se você tiver uma selenita você pode colocar esse cristal ao lado da selenita também tá que vai limpar sim então deixa no sol quanto tempo? ah umas duas horas não precisa expor na água nada? só no sol sim já limpou? já limpou aí eu coloco pra dentro de casa ou começo a utilizar aí você reprograma esse cristal ai como? tá deixa eu pegar um cristal pega depois de limpo esse cristal você pode programá-lo alegria saúde paz amor se é um cristal de prosperidade como a pirita dinheiro abundância prosperidade no caso da rosa que ela quer paz tranquilidade ela pega o cristal pode ser o cristal pode ser o quarto na mão rosa fecha os olhos e pede o que você quer você vai passar sim com pensamentos você vai programá-lo e deixar ele onde você por exemplo ao lado da cama um lugar visível que a vibração do cristal ela vai estar presente e eu preciso ir reprogramando fazendo isso diariamente essas não essas perguntas essas palavras pra ele não ele já uma vez programado ele já tem toda essa vibração tem uma pergunta aqui é isso Rodrigo pode falar Rodrigo tá aí produção pode falar Mayara de Arasatuba beijo ela é muito nervosa se irrita muito fácil que pode andar com ela algum cristalzinho qual seria o indicado pra Mayara uma pessoa irritadinha né Mayara sim não é pra atacar nos outros viu Mayara o cristal a sodalita ela é calmante sodalita isso sodalita Mayara é a sua pedrinha aí pra você se acalmarar sim é uma pedra que ela equilibra que ela acalma todas as pedras azuis você falou que traz essa essa calma traz essa calma e esse equilíbrio aliás todas as pedras elas equilibram né mas as azuis ela trabalha todo esse chakra né da garganta e dá o equilíbrio também muito bem então quer dizer as pedras são bem vindas na nossa vida né são maravilhosas maravilhosas mesmo eu adorei conhecer um pouquinho mais e obrigada por você ter vindo ah obrigada um beijo tudo de bom e gente conheça mais e se você ficou com alguma dúvida vai atrás vai em uma dessas duas lojas vamos repetir o nome é casa casa zen e loja loja mística loja mística tá são as duas lojas que a gente indica né indica que elas nem sabem que a gente tá falando delas aqui mas a gente indica porque são as mais conhecidas aqui de Rio Preto e aqui tá o telefone da Valéria também aqui embaixo o celular dela qualquer dúvida você entra em contato liga pra Valéria manda um whatsapp com a sua pergunta a respeito também do tratamento que é bacana pra você que gosta das pedrinhas tá estão aí porque tudo que a natureza traz pra gente é muito bem-vindo né ai gratidão amém obrigada vamos lá vamos conversar mais um pouquinho né muita gente mandando beijo pra gente viu Sandrinho a promoção falou aqui agora não vai dar tempo de vocês mandarem são tantos nomes isso mesmo são tantos nomes que a gente não vai conseguir falar o nome de todo mundo mas ó pode pode eu entendi o que você falou anunceu na missa que eu vim aqui onde ele anunciou na missa que eu vim aqui onde na missa de mira sol é o padre Gerson gente padre Gerson te amo viu querido tudo de bom viu amado pessoal maravilhosa adoro vir uma vez ele falou na missa falou que vim aqui ontem gente não é demais é legal essas coisas eu adoro bom enfim eu volto de lá com uma energia deixa eu ver com outra energia tá um negócio de energia que hoje vocês não sabem a pessoa então que tá em casa pra gente fazer um resumo geral e a pessoa sofre com essa timidez pode buscar uma terapia a pessoa que é extrovertida demais também pode passar por uma terapia tem como harmonizar isso com a ajuda dos cristais e com a ajuda da terapia é isso Karina? sem dúvida com certeza ela pode pode usar isso em benefício da vida dela sem dúvida a gente precisa buscar o equilíbrio assim entre os benefícios e os prejuízos da vida que a gente tem o indicador é a sua satisfação pessoal né se você se sente no caminho igual ele que tem esse objetivo de ser conhecido de se expressar e de ser ouvido ele se sente no caminho ele se encaminhou né pra um objetivo pessoal e as pessoas que são mais reservadas elas tem que só isso o ser reservado precisa ser uma opção certo e não uma trava perfeito falou tudo agora menina obrigada por você ter vindo de Elisabeth rainha Elisabeth é não é a tua vim até aqui pegar esse apelido ó tá bom demais lacradora meu bem e você é perfo querida obrigada tudo de bom pra você tá bom muito amor muita paz sucesso na sua carreira pra nós que você seja outra ébica má foi quase sucesso pra você se eu tiver as pernas dela já tá bom demais e o que eu mais admirei em você foi realmente ter te conhecido eu também ter visto a tua simplicidade de coração e o que eu achei mais legal é assim ele foi e fez gente sabe porque a hora que a gente olha só na internet a primeira coisa que a gente faz é julgar não só ele mas tudo que a gente vê na internet a gente já julga ai o que esse cara fez ai olha lá ai olha lá gente ele pode fazer o que ele quiser a vida é dele ele não agrediu ninguém verdade e não só ele né como tantos outros artistas e pessoas qualquer pessoa tipo assim tem um brilho dentro de si né como ela disse tem pessoas que são mais reservadas tem pessoas que gostam de expressar mais mas isso não pode virar uma trava em sua vida entendeu é assim se a gente não se amar quem que vai amar a gente pelo sangue do cordeiro irmão vamos se amar não é verdade muito bem né obrigado e é perfo logo logo próximo clipe vamos encerrar ah então você vai vir fazer o anúncio vou só me chamar viu só me chamar e vamos encerrar com perfo fique com deus curta sua tarde até amanhã tudo de bom gente tchau 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 e começou a me olhar e começou a me odotar tchau tchau